Música Natal, ano novo, o período em que muita gente aproveita para fazer muitas compras e se divertir e também viajar. Mas com essa crise, será que os planos continuam os mesmos? Felipe Silva foi ouvir quais são as intenções dos uneenses para este final de ano. Bom, a expectativa, eu creio que a gente nunca deve perder, expectativa boa, né? Reunir a família, os amigos e torcer que o Brasil passe por esses momentos difíceis e ter esperança. O Natal realmente é isso, trazer uma renovação. Então a gente tem que trazer com a gente a renovação de tempos bons virão. Olha, é ficar quieta em casa, com a família, porque a crise está brava, aquela jantinha básica, uma ceia. E final de ano, em casa também, como sempre, curtir a família. Olha, no meu ponto de vista, devido a todo esse acontecimento que está acontecendo aí no Brasil, acho que a gente tem que ficar mais quieto. Quem tem um dinheirinho tem que guardar, porque a gente não sabe o que vai ser o ano que vem, né? E reunir a família é ficar todo mundo meio quieto mesmo. Pesada a crise, o pessoal está reclamando falta de dinheiro, como é que está a expectativa para o Natal, para o ano novo? Boa, excelente. Não tem nada a reclamar. Para mim está tudo bem. Você no Natal tem que se divertir, tem que reunir a família, né? Natal é família, é festa, é união, é reunir com os familiares.